E fala galetinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu E desta vez eu trago pra vocês novamente Pokémon Champion 2 Que é nesse caso a segunda temporada, não é mesmo? Então, ah, eu tô com meus Pokémon tudo arrebentado aqui, mano Eu acho que eu devia ir recuperar a vida deles Nesse episódio eu quero ver se eu acho alguma coisa pra ir pro duelo Porque... não sei, não sei porquê Mentira, sei sim, porquê nós precisamos conseguir mais alguns minérios, mais umas coisas loucas aí Dá bola e outra que, tipo, compadre pra vocês É... é mais... ganha XP, ganha essas coisas, tipo, é muito mais fácil, enfim, blá 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 E, bom, eu só quero me achar aqui que eu tô perdido, mano Eu não lembro onde ficava o meio, o meio eu acho que ficava pra cá, não ficava? Deixa eu vir pra mim, eita nóis, tem uns boss aqui, louco tio Cê é louco, cachorro Dá não, é, é Ah, desculpa se minha voz estiver meio estranha, eu tô com dor, sabe? Fica coçando, fica... Fica coçando, mano Tá meio complicado essa vida, velho, tá meio complicado Mas, enfim Deixa... eu meio... acho que é... Vai parar de travar? Obrigado Aí Pô, pique somente, mano Ô, pare com isso Vamos cair aqui Come, come, filho Eu quero tirar aquele negócio da tela ali, mano Não gosto, fica ali aparecendo leve, aquela faixa, me incomoda, mano Me incomoda, estranho Ó, os caras tudo ficam aqui, mano Que coisa louca, tio Os caras não saem daqui, não Os caras não saem daqui, mano Os caras só fazem fila aqui, mano Só que eu não quero ficar aqui Eu se fosse ficar aqui, eu ia pegar só pro diamante Se não me engano, tem um de diamante Que tem algum... Mas viu, falei, tem um de diamante Mas arrebenta essa manhãzinha de diamante Não dá nem pro cheiro Não dá nem pro cheiro, mano Não dá nem pro cheiro Não, os caras estão no duelo aqui, mano Os caras estão no duelo, então eu vou pro duelo Não, meu gorvário O que que é? Um bobaçar? Tá meu pupitar Meu pupitar que vai ser louco, tio O pupitar vai arrebentar esse bicho Vou dar um trash aqui, ó Vai pra fita já, mano Não tem essa não Olha o sudoudo Ah, sudoudo Então toma Então toma De graça Deu cat Que coisa louca é essa, mano Não sei nem que pokémon é esse Eu não consigo ver E por nome essa eu não lembro muito Mas quando eu vejo pokémon Aí é mais fácil Mas o problema é quando você também não vê o pokémon Aí azeda Aí nós tem que tentar os golpes aqui Tem que dar um golpe pro lutador Não pegou Então vamos dar um ataque pro voador Pegou Golpei aqui Ah, o Mino Mino também Eita Pra dar um golpe pro voador nele Pou E mais um golpe pro voador Já vai ficar suavão Hum, moleque O que que é esse outro aqui? O que é esse outro aqui? O que é esse outro aqui? O que é esse outro aqui? Eu, eu, eu já ouvi Ah, é aquele Ah, eu lembrei que pokémon é É um pokémon que parece um Ele é laranjado Pronto Dois diamantes só? Ah, tomar banho Pão duro Filho da mãe Dois diamantes, mano Dois diamantes, mano Coisa, velho Dois diamantinhos só Acho que compensa aqui É só pra upar mesmo Só pra upar, mano Mano, que coisa mais chata, velho Não, não, não Não vou ficar perdendo meu tempo Que não, galera Vamos, vamos Vamos no nosso Pera aí, pera aí Tem uma coisa que a gente tem que fazer Tem uma coisa que a gente tem que fazer Que é pegar pokébola Isso aqui todo mundo convém Que a gente tem que fazer Porque pokébola é algo que a gente precisa Deixa eu trocar aqui Com o meu Meu pupitar muito louco Cadê meu pupitarzão Bão Já arrebentamos isso aqui Não pegou o golpe Então toma Toma, maluco Vai entrar aqui Já vai tomar também Toma, maluco Aqui não vai estar brabo Vai entrar aqui, ó Toma, maluco Não tem essa não, maluco Aqui não arrebenta tudo Foi dito Faz tudo Tudo pro limbo Vai mandar logo, tio Ah, mano Aí tem os esquemas Meus esquemas aqui, mano Tem os esquemas aí Tem os meus esquemas aí, mano Deixa eu pegar aqui Meu negócio aqui Pupitar Ih, deixou queimando É assim Ih, é Não peito meu pupitar não Mano, eu preciso pegar level 55 logo É 55 Pra eu pegar e evoluir logo Meu pokémon Ele fica Bão demais, sou Arrebentar tudo isso aqui Porque não arrebenta a boca do balão E é tudo Cadê? 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 Ih, cadê? Ih, quase errou Vamos, sai a coisa Uh, cara feia Escorro, rapaz Ah, mas é assim Então toma Toma De graça Beleza Acho que só esse aqui de pokébola Tá bom No momento Porque Não quero ficar muito tempo aqui, não Vamos dar no pé aqui Vamos pegar aqui o meu Meu pokémon Montar nele E vambora Vambora Viajar Porque o mundo é assim Nós temos que viajar Pra se dar melhor Sai Vai, vai querer Capitão Eu preciso achar uns pokémons loucos Eu acho que na jungle Acho que na jungle Eles vão conseguir uns pokémons doidos Tô achando Tô sentindo isso Não sei porquê Tem algo me dizendo Sim Jungle Não sei Tem algo me dizendo Peraí Tem um negócio ali que vai tacar Vamos correr pra cá Beleza Então chatu Chatu Vamos pra cá Ah, mano O ruim ruim é que é essa chuva, mano Só chove nesse lugar, mano Nunca vi uma coisa ideia O lugarzinho pra chover É esse mapa aqui do Pixelmon Toda hora chove, mano Que coisa chata É muito chato isso Sério Eu odeio chuva Peraí Deixa eu fazer um negócio aqui, cara Porque eu odeio Eu odeio esse barulho Obrigado Não gosto desse barulho de chuva, mano Eu odeio esse barulho de chuva Ok É, vamos continuar aqui Que eu preciso Eu não tô achando pokémon na jungle, mano O que que tá acontecendo com essa jungle aqui? Cadê os pokémons daqui? Só tô vendo pokémon voando Chatu Chutu Chutatá, mano Essas coisas aí, mano Não é isso que eu quero, não Não é isso que eu quero ter minha vida, não E aí, bom Pelo menos se eu achar um pokémon chá Eu não vou saber se achar Porque eu tô É meio complicado isso Mas não tem problema Não tem problema Vamos resolver tudo esse banho aqui, louco Porque não é louco mesmo Deixa eu vim aqui, rapidão Hum O que que dá pra eu capturar? Hum Não achei Hum Eu tinha que upar, na realidade, né? Então acho que tudo que vem pro meu bem Nós tem que arrebentar tudo Olha esse treinador aqui Treinador besta Mano, não tem Cadê os bosses, mano? Cadê os bosses? Acho que eu vou ficar aqui Não, mãe Aqui não tem pokémon que eu quero, tá ligado? Aqui não tem bem o que eu quero Tipo, até tem Pode aparecer um bocarona aqui E nós ficar, tipo, bolado Tá ligado? Eu acho que seria bom nós ficar aqui Mas, bom É, eu não tenho pokémon fogo, né, tio? Então acho que é bom ficar aqui, sim Olha que eu parei pra analisar o nosso caso aqui, mano Eu não tenho pokémon fogo, tio Então seria bom nós arrebentar esse treinador Ô, que levei isso aqui? Deixa eu dar um bizu nisso aqui Ah, ultimate, mano Ultimate eu não peito, não Ultimate eu não peito ainda não, mano Tá, deixa eu jogar aqui teu brigadeiro Não tem muita coisa, não, mano Tá complicado Eu queria achar, na realidade, o meu pokémon da água, mano Só que Eu tinha que colocar uma textura pra ver na água Porque essa textura aqui eu não sigo ver direito a água Eu não sei se o pokémon que eu quero está ali Não está Aí é tudo meio complicado É meio complicado Então vamos puxar pra cá Nessas horas eu queria ficar-se à noite, mano Queria ficar-se à noite pra tentar achar aí um Um pokémon fantasma Opa Opa Achei um boss Vamos pro duelo com esse boss aqui Ah, moleque Você vai vir pro duelo, mas agora É um boss raro, hein Vamos lá Que leve esse boss? 47 Beleza 10 lives acima do nosso Mano Nossa, fião Nossa, fião Que boss é esse? Ih, moleque Pegamos mim, pegamos uns negócios muito loucos aqui, tio Já deu bom pra nós Já deu bom pra nós Se nós achar aqui mais alguns boss, mano Nós já Já xilambra, mano Já xilambra nesse trem aqui Que nós é tudo doido mesmo Ah, mas fi Mas tô de novo Tô perto desse spawn aqui, mano Toda hora eu ando 3 mil quilômetros Eu volto no mesmo lugar Que raiva, tio Não é assim que isso soa na vida? Depois tem que... Eu não lembro direito Como que isso soa essas... Essas... Essas barriers Depois tem que dar uma pesquisada Porque é tanta barrier Que às vezes a gente esquece Olha o meu tanque, mano Tô pensando em pegar o meu tanque, tio Não, mas é level 10, tio Level 10 não dá certo, mano Ai, rapaz Eu não tô achando nada, mano Isso é chato Porque o Pokémon qualquer em si Eu não vou achar De dia Porque um É o nosso grandioso E lindo Gengar Opa Será que eu pego esse... Será que eu pego esse... Será que eu pego esse... Electobus, mano? Não sei, hein Será que ele é... Cadê ele tá ali? Não sei se eu pego ele, mano Nossa, tem um monte de pássaro aqui, mano Ai, velho Enfim, é... Eu não sei muito bem Esse Pokémon que eu vou pegar, cara Tô muito deciso, mano Tá, tá, tá tenso, cara Mas não tem bem mesmo O Pokémon que eu quero, tá ligado? Isso que é o pior, mano Isso que é o pior Mas... Olha, tem um Farfetch'd Só que eu não sei Se esses Pokémon são bons Aqui no Pixelmon, tá ligado? Eu tenho que pesquisar Pra ver o que é bom Eu vou pegar esse Pokémon Só porque ele tá... Meu Deus, ele já quebrou, mano Farfetch'd! Vamos pegar o Farfetch'd? Farfetch'd! Farfetch'd é um Pokémon muito legal, mano Na moral, eu achei ele muito legal Será que eu não consigo capturar esse Farfetch'd? Será que eu não consigo? De prima, assim? De prima? Ih, rapaz, não pega não Deixa eu atacar aqui, então, o meu Pokémon aqui Ele vai sentir o poder do meu Pokémon Vamos ver se ele é digno Digno Nossa Senhora, meu pai Você segura esse meu Poptar Segura esse meu Poptar, maluco Segura ele Meu vesti vai pegar todos os Pokémon no Champion Pra eu ter a variedade maior de time no mundo, mano Esse vai ser meu objetivo Esse é meu objetivo, mano Mas o problema é fazer isso Que é complicado É complicado esse trem, mano Mas ele vai conseguir, mano Ô Farfetch'd! Ô Farfetch'd! Fica com nós aí, mano Fica com nós aí, mano Não fico Fred, mano Ele vai matar meu Pokémon desse jeito Mano Olha isso, tio Olha isso Que Pokémon doido Fica aí, mano Você nem é tão... Não, é errado Mas não tanto Não, quero você, fi Eu não desisto Enquanto eu não consigo o meu objetivo Meu objetivo é capturar você Você vai entrar nessa Pokébola Você vai entrar nessa Pokébola, homem Você vai ficar dentro dessa Pokébola aí Você pode tratar um jeito de entrar nessa Pokébola Eu quero ser dentro disso Ana, fi Para de manha Para de manha e fica nessa Pokébola Meu pai amado Mano, eu sou um ótimo treinador Nossa, você vai destruir todos os meus Pokémon mesmo? É isso mesmo? Ah, fi Tô ficando nervoso Mano, não é preciso Sai Agora ele ficou, né? Agora ele ficou, moleque Agora sim, mano Temos um Farfetch'd Mano, esse Pokémon que é muito legal, velho Olha, ele vem com espaço e speed Boa Ele vem... Ai, não... Nossa, mano Tem um próprio irmão Isso aí, mano É um Pokémon normal voador Ahn... Não tem nem um Pokémon colocado nada aqui, mano Bem que ele podia estar perto Imagina ele pertinho aqui, sim, mano Ué, você é mó louco, né, tio? Mas não tá Mas esse Pokémon é um feio, Padiás Que horroroso esse Pokémon Eu não gosto dele Deixa eu ver que se não tem mais nem nada pra nós capturar aqui, mano Mas eu acho que ainda não tem, mano Acho que não tem, velho Eu preciso começar logo a dar engajado no nosso objetivo, mano É que eu tô meio sem pensar que o que fazer, o que deixar fazer Eu tenho que começar a ler mais os comentários de vocês Pra ver o que vocês querem que eu faça, mano Já comenta, então, o que vocês querem que eu faça, mano O que vocês querem que eu faça Pra nós já começar a dar um andamento supimpa nesse trem aqui, mano Porque o trem tá doido Mas, enfim, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Nós vai ficando por aqui Se você gostou, deixa o seu like Não deixe de seguir nas redes sociais Tá tudo aí na descrição E até o próximo vídeo Que eu vou lá, gente Falou e... Fui! Fui!